Eita, nóis! Eu vou ter a mão pra ele geral geral! Eu vou diretor, já pulo o grifo, família! E mais de três! Dois! Um! Eu vou começar, cantar machando, né Pauline? Você sabe encoder pra chocar, Eu vou passar do fim! Você não vai entender Que aqui é sem conflito, é forte ou um azar? Você se rima comigo, mas o fã na sua frente é bom Você prepara sem se escutar, você tá de frente Então agora que cê vai jogar, você é diabo vermelho Só que nem inteligente, sabe que eu sou blackout Diabo preto na sua frente, a gente já tá com o balançado Fizeram a gente, pai, cê sabe, eu vou nocautear Não tem como cê ganhar, sabe que agora que eu vim do gueto Eu sou o diabo, ou na sua frente eu gosto preto Que tá, já, que na doança cê vai cair, que eu vou bater Você sabe, não adianta se correr, até porque cê sabe Tô com o dragone, eu sou bicho papão, o bicho pega, o bicho come Eu vou te bloquear, você vai tomar bloque Nessa batalha xará, você fica em choque Cê falou que é o diabo, eu já vi o sete céus E seu programa tem sua derrota, chame de Enoque Xará, hoje cê vai perder, short ou azar Por isso que agora cê não é cabra da peste Melhor do que eu ganhar lá na loteria Omega Senai, hoje eu ganho a Let Aê, cê já tá fudido, camarada Por isso que agora, aqui cê não confete Tipo o Rafa Moreira, ser essa de brincadeira Meu número da sorte é 777 Toma, aqui na sua lata Por isso que agora, o Paulo te descarta Por isso que agora, eu já vou pro céu Você é o demônio, se fudeu, trocou para o canjo Miguel Palmas, 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 geral Dessa forma, vamos para a votação Só um, vai ganhar o primeiro round Aí a gente vai pro segundo, certo? Atenção, atenção Barulho pra quem gostou das imãs de Blackout Diferentemente, barulho pra quem gostou das imãs de Pauline Blackout, 1 a 0 Mas nada está perdido, por quê? Tudo que vai Volta E quem terminou Começa Não joga meu poto lá, só quem tá curtindo esse sábado aqui maravilhoso Muito rap, muito hip hop, cê é louco Você tem duas opções, com o que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você tem duas opções, vai ficar ou vai correr Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai correr Eu te meti com um sonho Que desse pro outro foi o José Por isso que eu não conto com a sorte Cê falou isso, eu conto com a fé Você falou que você é o demônio Nessa batalha você deu um pé Hoje eu mortizo, se faz bala, satanás Que eu sou São Tomé Ei, que tá ligado, xará Por isso que o Paulo segue aqui na pista Eu sou tipo um alquimista Eu trago rimas de ocultista Cê não tá entendendo, camarada Que eu te ensino como é que eu sou artista Hoje eu vou te ensinar sete leis Não sou ser egípcio, é lei hermetista Cê não tá entendendo que essa rima é avançada pra você E hoje eu vou passar uma visão E hoje cê vai perder Por isso que agora eu já agito Nessa batalha aqui eu já vou Tiro um grito Trouxe a filosofia lá do antigo Egito E hoje eu vou passar um brinhoodo E aí você vem me achar Vai! Uou! 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 Falou que vai me ensinar ser um artista Você tá ligado que eu morro de vista Eu Fou subindo na minha vida Então você chama de Alpinisa Ele falou que ele é sete sete Mano, sai com essa cara deia Cê não entendeu que eu sou o demônio Não é sete sete Que eu sou meia-meia Erblaçado me ama com você Tudo que você fala, mano, nem faz sentido E é por isso que contra o plecate de foto você tá fugindo Basicamente ele é 77, você já sabe que eu já tô sorrindo Acho que você tá cheio de espinha, 77 que você quer o Brasino Vai no jogo da galera plecate, você sabe que agora se santa Você já sabe que agora não põe, na minha frente você vai virar janta Pega a levada, falou que seu sonho é ganhar a noite, então tá tudo bem Tá ligado, você quer ganhar a leste, mas você vai embora Tenta a semana que vem Desgraçado, mano, desgraçado Palmas, 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 palmas Desgraçado Vamos pra votação, certo? Barulho pra o senhor com vontade, quem não gostou, palminha Barulho pra quem gostou das imãs de Paulinho É isso mesmo, máximo respeito com a leste Diferentemente, barulho pras imãs de plecate Aí família, é satisfação, é a segunda vez que eu rimo aqui, tá ligado? A primeira vez que eu rimei, acho que foi lá em 2019, na seletiva para o Sons da...